Oi gente, professor Povas de novo por aqui no canal ABSL Quântica. Namastê para todo mundo. Desejamos que vocês estejam muito bem. Segunda-feira, segundo ou, fim de semana maravilhoso. E hoje nós continuaremos, tá bom? Continuaremos com o projeto aqui de leitura e alguns comentários a respeito do capítulo Emancipação da Alma e mais especificamente o sono e os sonhos. E aprofundando mais ainda, a gente está na parte do sonambulismo. É um assunto que muita gente não sabe, né? Inclusive a gente está aprendendo aqui também, tá bom? Então os outros vídeos foram ao vivo. Esse YouTube infelizmente está com algum problema lá, não está deixando a gente fazer o vídeo ao vivo. Então a gente vai gravar, né? Vamos gravar aqui e disponibilizá-la no canal. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos dar sequência? Vamos lá? Olha, a pergunta agora é 433. O maior ou menor desenvolvimento da clarividência solambulica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Pergunta do Allan Kardec, ok? A resposta dos espíritos. De uma e outra coisa. Tanto é da organização física e também da natureza do espírito encarnado. Então uma coisa precisa estar compatível com a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se da matéria com maior ou menor facilidade. Então, o querer é importante, tá? O objetivo também é importante. Entretanto, segundo os espíritos, precisa haver alguma condição que facilite a interação espírito-corpo, principalmente no momento da vigília, né? Desculpa, gente. No momento da vigília e também na questão do sonambulismo. São mistérios ainda que a gente não sabe como funciona isso. Mas descobriremos, tá bom? Então, as faculdades de que goza o sonambulo são as mesmas do espírito após a morte? Pergunta 434, tá? Até certo ponto, não. Pois deve ter-se em conta a influência da matéria a qual ainda se acha ligado. Então, olha aí. A interação matéria-espírito é o grande delta aí da história, né? O grande incógnita. Até que ponto o espírito está preparado para vivenciar um estado sonambúlico? E até que ponto a gente está preparado para fazer o desdobramento? Então, eles ainda não revelaram aqui, tá bom, gente? Vamos seguir. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? Na maioria dos casos, veem muito bem, conforme o grau e a natureza de sua lucidez. Algumas vezes, porém, de início, eles não se dão conta do fato e os tornam por seres corpóreos. Eles acham que são seres corpóreos. Mas, ele está agindo em espírito, então, ele está conseguindo ver espíritos. Isso no início, né? Quando a pessoa não tem experiência ainda. Isso acontece, sobretudo, aos que nenhum conhecimento possui do espiritismo. Olha a importância da gente estar sempre estudando, sempre se atualizando, gente. Ainda não compreendem a essência dos espíritos, o que lhes causa admiração e os leva a pensar se trate de pessoas vivas. Tudo é treinamento, né, gente? Não esqueçamos, o professor Polva já citou algumas vezes aqui, nos vídeos anteriores, que nós estamos numa escola. Então, geralmente, a gente imagina que a escola é aquela escola tradicional, né? Que os governantes adoram controlar, né? O que será? Será que tem questão ideológica na história? Não sei. O fato é que as pessoas que estudam em escolas particulares, elas têm um desenvolvimento acadêmico interessante, gente. Vamos pensar a respeito disso. Entretanto, também, algumas escolas públicas têm um trabalho legal também. Então, é... Mas não é esse o foco da nossa conversa. O foco da nossa conversa é a escola terrena, tá? A gente aprende a viver aqui, aprende a praticar a fraternidade, gente. A gente aprende a manifestar o amor, a empatia. O professor Polva já citou aqui. Quer exemplo maior de empatia? Que o nosso Mestre Jesus Cristo, na cruz, pedindo para Deus, nosso Pai, perdoar aqueles que estavam fazendo aquela barbaridade com o Mestre? Nossa, gente. É o maior exemplo de empatia de que se tem relato. Se alguém sabe algum outro, coloca aí nos comentários. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Tá bom? Vamos lá. Esse é um problema muito sério, professor Polva. Eu falo a respeito disso novamente aqui. Gente, quando você não se educa para o desencarno, isso fatalmente ocorrerá. É uma questão biológica. Não tem como, gente. Todos nós desencarnaremos. Mas existem aqueles que se concentraram em algum momento da vida, pelo menos um pouco, uma parte do tempo, se concentraram em estudar um pouco a vida pós-morte. A vida verdadeira, que é a vida eterna, a vida espiritual. E aí, essas pessoas que estudaram um pouco mais, quando chegarem no plano espiritual, terão novidades? Sim, claro. Mas nem tudo será novidade. Talvez o próprio comportamento da pessoa, derivado de um conhecimento que ela leva como bagagem. Bagagem material não se leva. Mas conhecimento se leva. Por quê? Porque o conhecimento se incorpora no espírito. Tá bom? Então, o espírito quântico, a energia quântica, ela é nada mais é que informação, conhecimento. Entendeu? Então, quando você tem esse conhecimento elaborado, você conseguiu reunir uma miniciclopédia a respeito, você está no plano espiritual, você vai vivenciar situações, só que você já tem conhecimento a respeito daquilo, você lida melhor com aquela situação. Entendeu? Por isso que a escola terrena, a gente precisa ter muito... A gente precisa estar atento o tempo todo, porque as interferências dos seres que não desejam a nossa evolução, as interferências são inúmeras, de diversas naturezas. E aí, quando você se toca sobre essas interferências, você desvia o teu caminhar. Entendeu? Uma das coisas que mais interfere na nossa caminhada espiritual é o dinheiro, gente. É o dinheiro. Muitas vezes você se fixa tanto nas suas necessidades materiais, que são passageiras, que você não pensa em outra coisa. Você só pensa em ganhar dinheiro, em comprar as coisas, em comer carne. Nossa! Esse fim de semana aqui foi uma beleza de carne, churrasco, para tudo quanto é canto. A fila do açougue estava dobrando a esquina. Por que será que a gente come tanta carne? Por que será que a gente não dá um tempinho para os animais? Eles são nossos parceiros de jornada, sabiam, gente? Entendeu? Então, vamos continuar? Vamos? Vamos lá. Já está dando nove minutos aqui, gente. Agora, o professor Paulo tem um reloginho aqui, hein? Valeu? E aí, para finalizar, a pergunta 436. O solâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde se acha o seu corpo, ou do ponto em que está a alma. Por que, tal pergunta, se é a alma que vê, vê e não o corpo? Gente, é a alma. O corpo está quietinho lá na cama, no sofá, que o professor Paulo brinca aqui. É a alma que vê. Vamos ter isso em mente. Gente, nosso corpo é duplo, tá? Nosso corpo é físico e mental. Alma, espírito quântico, energia quântica. A partir do momento que a gente bate esse martelo, a gente começa a ver as coisas sob outra perspectiva. Tá bom? Então, por hoje é só. Professor Povas aqui com um novo método. Tá bom? Usando o webcam aqui do notebook. E desejo que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe. Namastê, gente. Fiquem com Deus. Valeu? Valeu.